Música 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 Toma sua chave amigo Música Como é ali? Música Olha aí, cara! Você tá com o caralho! Fica com o carro atrás! Viu, cara? Fim, benção, satisfação! É do bom final de tarde aqui! Ah, com a manhã é cheia? Ontem acho que rolou alto estudo. De manhã, cedo, 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 pra agora, já deu pelo menos uns dois centímetros de diferença. Pois, faz diferença! Talvez quando não tem quase nenhum centímetro dois centímetros por mundo! Tá esperando o Marcelão do Salvemos aí, a gente vai fazer ali naquela curva ali, tem uma toca que a gente chama a toca do Capiroto. Muitas garrafas pet, coisas ficam tudo incrustadas. Olha, eu vi um... Eu vi uns videozinhos da galera. Tu viu? Do Salvemos, é. É ali que a gente vai naquela toca ali. No último, senhor, ficou bom aqui? Tá dando onda aí! Tá dando onda! Tu não é casquinha grossa não? É! Casquinha! Essa aqui é grossa! Tá no processo! Tá no processo! Se tornar a casquinha grossa! Olha lá o triângulozinho lá! Até o metro aqui! Pô, esse triângulozinho foi divertido! A gente vai... Limpeza! Na toca do Capiroto, né? Famosa! Aham! Na toca do Capiroto! E depois surf! Esperar o Terral entrar! É! E dar uma surfada! O mar é encher, o mar acordar! Moisés falou que vai dar três aéreos no mínimo hoje! Vai me ensinar a dar aéreo hoje! Vamos ver se vai rolar mesmo! Pô, faz um tempo já que eu vejo as limpezas do Salvemoso Conrado e da Ruth que eles fazem aqui! Aí finalmente vim participar de uma aqui agora com vocês! Botar um pouquinho ali, ajudar um pouquinho que dá já faz uma diferença! Bateria valendo açaí, tá bom! Valendo açaí a bateria depois, fechou? Vamos lá! Música Música Cara, é impressionante o trabalho que deu pro tão pouco que a gente conseguiu pegar! Então é uma coisa que é difícil mesmo! Tem que valorizar acho! Galera que tá... Simão aí da Ruth tá diariamente aí na missão! Tem que valorizar! Caraca, é absurdo o que tem preso dentro das fernas ali! Qualquer lugar que tu olhava era... Mexia assim num buraco e era chuva de garrafa pet caindo! E... Foi impactante! E agora tem a valinha ali! Sufá com a molecada! Trianguinho! Aquela... Finalizar a manhã que dá uma... Tá calor, tá feidendo! Pô! E ó, a namorada do Moisés! Tchau! 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 Aquela outra tá aí? Tá aqui. Minha outra. É assim? É, boa. Não peidoa nela, não. Tá bom? Tá bom, né? Tá bom, pô. Corta. Fala aí, você cabe no lugar. Não, não. Tá bom. Tá bom, pô. Tá bom. Tá bom. Tá bom, pô, pô. Tchau, tchau.